Nesse vídeo vamos conferir um top 5 addons atualizados para o Minecraft Bedrock Edition para a versão 1.21 e em diante Tem addons de baús animados, de aldeões guerreiros, de animais, entre outros, que vamos conferir aqui ao longo do vídeo Só que antes de prosseguir eu quero recomendar esse top 5 series para a versão 1.21 do Minecraft Para você que quer começar um novo mundo e quer ter um ponto de spawn incrível Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e também recomendo esse tutorial da farm de ferro, beleza? E se você curte texturas atualizadas, também tem esse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição Após essas recomendações, agora vamos iniciar Crazy Chester Bom, esse aqui é um addon que adiciona um novo baú, que funciona como um pet aqui do Minecraft É como se fosse um baú maluco Bom, uma vez instalado o addon ele vai aparecer no menu criativo, vocês podem pegar normalmente Deixa eu mostrar aqui rapidinho onde é que ele se encontra Baixa, baixa descer um pouco e vamos encontrar ele aqui na parte dos ovos de spawn Uma vez, olha só, com ele aqui em forma de item, você pode colocar normalmente Mas claro, é possível construir também no modo survival E para isso, baixa ele na bancada de trabalho, colocar um baú na parte central Diamantes aqui nesses cantos E nos outros espaços, você coloca aqui, olha só, a tocha das almas Se você consegue craftar, tá legal Aqui esse nosso pet, esse nosso amigo E o interessante é que ele é um baú bem animado e divertido Eu sinceramente curti muito, só que ele é bastante útil também Bom, e para você ter uma ideia de como ele é importante, eu já tenho domado um aqui no jogo Mas para domar outro é muito simples Imagina que você colocou, você craftou um, tá legal Esse aqui, basta você alimentar com a cenoura, por exemplo E você vai domar, uma vez que você domar, ele vai ficar seguindo você a todo momento Eu já domei dois, deixa eu me afastar E olha só, os dois já estão vindo para cá E como eu falei para vocês, ele é útil porque ele vai ficar carregando os itens Por exemplo, se eu clicar, eu posso colocar aqui, tá legal, uma parra dos itens E vejam que realmente ele fica carregando e me acompanhando o tempo todo Cara, muito top Aí tem um detalhe, criaturas hostis Não vão tacar, tá legal, aqui o nosso baú O nosso amigo O nosso baú maluco Isso é bem interessante porque ele fica seguro Ou seja, você vai ter um amigo que vai ficar acompanhando você a todo momento E ele vai ficar livre do perigo de outras criaturas Bem interessante mesmo Só que eu tenho visto no Adam que Se você não quiser mais a ajuda dele Ele não fica descansando, ele fica seguindo a todo momento Então é preciso que você derrote ele, tá legal Dessa forma aqui para pegar os itens que está dentro Mas claro, se você quiser acompanhar dele Não precisa derrotar Ele vai ficar carregando os itens normalmente Enquanto você se aventura por aí E sem dúvida, é um Adam que traz uma utilidade bem interessante E ao mesmo tempo é muito divertido Está atualizado por update 1.21 e as suas variantes de versões Flourish Fauna Bom, assim como o próprio nome já diz Esse Adam aqui é focado na fauna Ou seja, na adição de criaturas aqui para o jogo Na adição de animais E cara, eu adorei a qualidade desse Adam Que ainda está em desenvolvimento Só que já tem aqui ótimos recursos Bom, como são várias novidades Eu vou explicar aqui de uma forma bem rápida para vocês, tá? Temos criaturas adicionadas para biomas específicos Por exemplo, temos aqui o elefante Que você pode encontrar no bioma da savana Temos a zebra Que também aparece no bioma da savana Temos o leão Que também aparece no bioma da savana, tá? Temos aqui algumas variantes Inclusive o leão vai para cima da zebra, tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho Olha só, assim que ele detectar Ele vai para cima Olha só, ele já está atacando E temos ainda outra criatura da savana Que no caso é essa ave Só como eu falei para vocês Temos criaturas para diferentes biomas Então já no caso aqui das águas, oceanos Temos aqui os tubarões, tá? Que vocês podem encontrar, cara Algo que muitas pessoas querem Temos aqui uma ave Eu acho que é uma ave para o oceano É, cara, muito top, tá? Mostrando que não são apenas criaturas terrestres Mas também aves Além disso aqui para o oceano Temos essa criatura Que eu não sei muito bem Mas parece ser um tipo de peixe E temos aqui essa outra criatura Que parece ser um tipo de água Inclusive, percebam que cada recurso Cada mob parece ter interações Parece não Os mobs realmente tem interações E detalhes que vocês podem conferir Lá no site oficial Olha a sua animação para descansar Cara, muito top Inclusive, um detalhe bem legal desse addon São as animações Se vocês forem conferir o leão A forma que ele se movimenta É muito bem trabalhado, tá? E não são apenas esses os mobs Bom, e algumas das outras criaturas São essas aqui Temos esse mob que aparece no deserto Parece ser um tipo de lagarta Já aqui temos um lobo especial Que é bem diferente Ele aparece em alguns detalhes Aqui na parte da sua face Temos aqui o Tucano Cara, eu adoro Quando os addons adicionam aves Porque são recursos importantes E que já deveriam ter mais No Minecraft Temos aqui Cara, olha só Parece um gafanhoto gigante Adorei isso aqui Temos esse urso Que se não me engano Ele aparece nas florestas, tá? E temos aqui também o Flamingo Que fica voando Cara, quando ele está parado Ele fica apenas de uma perninha Enfim É um addon muito bem detalhado E pra você que procura Para sua nova atualização No Minecraft 1.21 E suas variantes Um addon que adiciona animais Que estão aí realmente Bem evoluídos E ainda devem evoluir mais Cara, esse addon aqui Está ideal Villagers Warriors Bom, o que esse addon faz É adicionar uma nova classe De aldeões aqui no Minecraft Que são aldeões guerreiros Que vão aparecer nas vilas E também outros locais Para proteger aqui o mundo Mas principalmente as vilas Do Minecraft Ajudando o golem de ferro Na proteção Bom, e o addon É realmente bem simples Basicamente Em vez com o addon instalado Vocês vão encontrar Esses móveis aqui Sendo gerados nos mundos E principalmente na vila Como eu falei pra vocês E o objetivo É proteger aqui a vila Por exemplo Se eu colocar um zumbi aqui Eles vão detectar E vão começar a atacar E tem um detalhe Esses aldeões guerreiros Usam equipamentos de ferro Ou seja São equipamentos Que já tem uma certa vantagem Portanto São digamos que Considerados Até guerreiros fortes E galera Esse é bem interessante E ajuda demais O golem de ferro Aqui na proteção da vila Ah, só que tem um detalhe Eles são mobs neutros Ou seja Pelo que eu tinha lido Sem a gente bater nele Eles vão revidar Não testei ainda Vou testar agora Bati em um E realmente Esse aqui que foi atingido Vai querer me acertar Pelo menos não são todos Mostrando que tem Entre aspas Digamos que Essa vantagem Mas é bom ter cuidado mesmo Bom, e sinceramente Por mais que seja um recurso simples Eu sempre quis isso aqui No Minecraft Principalmente após as invasões Tá Aquelas invasões raids Acho que isso aqui Seria extremamente útil Porque como sabemos O golem de ferro Sozinho Não dá conta Sempre temos aqui Que ajudar o golem Ou seja Tem um suporte a mais Tem um auxílio a mais Seria ideal Gnome Crawley Vamos conhecer agora Um addon Que é bastante viral Na internet Bom, e é muito simples Uma vez com o addon instalado Vamos aqui encontrar Dois novos recursos No jogo E para conferir eles É muito simples Um dos recursos É uma varinha mágica Que no caso É essa aqui Que podemos pegar normalmente E o outro recurso É o mob em si O gnome, tá Então vamos subir aqui E conferir que O novo ovo de spawn Já está aqui Olha só Prontinho para ser ativado Bom, e fazendo uma brasa explicação Esse addon aqui É baseado em um meme Que está se tornando Bastante viral Nesses últimos dias O meme é como se fosse Do mestre ensinador Uma pessoa que fica Meio abaixado Com o manto verde E esse addon Tenta recriar Exatamente isso E é bem divertido, tá Se você está querendo Testar isso aqui No Minecraft Esse addon Traz essa experiência E quando você está aluado O mestre ensinador Ou então os gnomos Vão aparecer normalmente No mapa, tá Inclusive Eles aparecem Com uma facilidade Bem grande Bom, e o addon Sabe mais para você Que quer se divertir Realmente testar Esse meme Porque ele não tem Muitas funções O que você pode fazer É se aproximar aqui Do gnomo E fazer uma troca No caso A única troca Que tem essa Você dá 16 diamantes E você consegue Essa varinha especial Essa varinha aqui Por exemplo Informação Funciona como espada Você pode Era só usar Para atacar Dessa forma aqui E ela tem um dano Parecido com a espada Merida, tá Deixa eu atacar aqui o gnomo Acabei derrotando um Mas para ele ter aqui Digamos que Bombados com a criatura comum Vou pegar um zumbi aqui No caso do husky Vou colocar ele E percebam que Opa Esse aqui não Deixa eu colocar um adulto Prontinho Vamos atacar 1, 2, 3 3 danos Mostrando aqui A varinha É bem interessante Bom, e para finalizar O criador do addon Disse que Se o addon se popularizar Ele pretende trazer Atualizações Ou seja Mesmo o addon Estando simples agora Ele poderá receber Atualizações Mais adiante True Dynamic Light Bom, esse aqui é um addon Que adiciona A iluminação dinâmica Do Minecraft Ou seja Você não precisa Fixar uma tocha Se você segurar uma tocha Ou um item luminoso Você vai iluminar Normalmente Como está acontecendo aqui É importante falar Que vários addons Pararam de funcionar Só que esse aqui Já está atualizado Para as novas versões 1.21 E deixa eu mostrar aqui O que funciona nele Pelo menos Um pouco dos recursos Olha só Se não segurar nada Não vai iluminar nada Porém se eu segurar A tocha comum Já vai iluminar o ambiente Se eu segurar A tocha das almas Ilumina também E temos aqui A tocha Redstone Só que ela ilumina Mas com intensidade Um pouco menor Temos aqui também A lanterna comum A lanterna das almas Temos a tocha comum A tocha das almas E também aqui A abóbora de Halloween E sinceramente Esse aqui é um dos addons Que eu considero Essenciados Para você que quer jogar Minecraft E curtir addons Porque ele tem Uma utilidade Muito legal mesmo Nesse caso aqui Tô numa caverna Que é muito escura Mas ao segurar uma tocha Eu já consigo visualizar Muito bem Sem ter a necessidade De ficar colocando as tochas Ou fixando as tochas É realmente um addon bem legal E como eu já falei Para vocês Está atualizado E bom pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau